Deus, eis aqui o teu ungido e o leite separado nesta madrugada para ministrar a tua poderosa palavra Deus, que no abrigo e fechado os seus lábios saiam palavras direcionadas pelo teu Santo Espírito, Pai e que o poder que há nas tuas palavras venha ao encontro de tua igreja e nos alcance no nome santo de Jesus Amém Aleluia Meus irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor, amém? Amém Amém, meus queridos? Amém Olhe pro irmão que tá no Senhor, diga assim, turma não Diga pra ele assim, tá pronto? Pra comer Bíblia? Glória a Deus, fique de pé em nome de Jesus Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5, verso de número 21 Quero deixar aqui o tema da vestida para o homem de Deus que vem depois aí Livro do Gênesis, capítulo 5, verso 21 Quero externar a minha gratidão por estar nessa vigília Louvo a Deus, pela vida do missionário Isaac Que esteve ali na congregação conosco 335 anos E gerou Amadu Salém E Enoque andou com Deus Depois que gerou Amadu Salém 300 300 E gerou filhos e Filhos E todos os dias de Enoque foram 365 E Enoque caminhava com Deus E desapareceu Pois Deus o arrebá Diga assim, ele desapareceu Agora olha o que o irmão diga Pra andar com Deus Tem que concordar Sem que estamos no seu lugar quebrou a Deus Amada igreja do Senhor Quando leiamos Quando terminamos por base o texto de Gênesis Capítulo 5, verso 21 Ou poderão dizer verso 1, do capítulo 5 Já nos traz grandes mistérios Por quê? Porque quando nós observamos esse texto Nós vamos ver algo que vai chamar a nossa atenção Qual é? É que nós observamos o capítulo de número 2 Lá vai falar acerca de Adão e Eva E vai falar da descendência e a geração Pastor Zaqueu E a Bíblia vai dizer que o primeiro filho De Adão e Eva vai cair E depois Abel Então nós entendemos que começa por ele Sim ou não? Sim Sim ou não? Sim Aí quando chegamos no capítulo 5 A Bíblia vai dizer Esta é a geração de Adão Aí começa por 7 É interessante dizer por quê? Porque quando chega aqui É a hora que Deus vai começar a tratar Com um povo que era pré-diluviano Era um povo que Deus havia separado Para enfrentar as águas do dilúvio Agora o que é que você, irmão? Você consegue? Andar com Deus Em tempos difíceis Agora o que é que é para ele assim? É nó que é o do Aí quando nós jogamos para o texto Nós vamos ver No capítulo 5 E nós vamos observar uma sequência De palavras que vão dizer assim E gerou e nasceu E morreu E gerou e nasceu E morreu E gerou e nasceu E morreu Mas quando a Bíblia chega E agora Que esse negócio de morrer Acaba Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer Que está nascendo uma geração Que não vai ver a morte Aleluia Mas que não vai ver A arrebatamento A uma paixão da águia Deixa eu ver quem pega Deixa eu ver E nós estamos dizendo Que não é da geração Que morre O que é arrebatado A arrebatamento Deus está tendo um recado Para a igreja hoje Deus está levantando uma geração Que não vai ver caixão Vai ver o céu Se abriga E pega essa palavra Aí eu pergunto E o que é arrebatado É o que é arrebatado Amém Rádio Que operece Que comando Que me der caça Amém Agora eu preste a atenção Aí interrompe Quando chega nele Aí a Bíblia vai dizer Que o nome é Rogério É o menino Que é o nome de Matusalém O nome é Rogério Quer dizer delicado Não entendo Que quando está com Deus Tem que ter dedicação Não entendo Que quando está com Deus Tem que ser interessado Tem muita gente Que ele não dá com Deus Mas não tem dedicação Com nada Pela alguma coisa Ela não deu para fazer Ele não faz Bota para pregar Dizendo sim Bota para levar Dizendo que não tem capacidade Deus está dizendo Põe A capacidade é tua Você é quem Deus Lembra de Gideão Quando ele vem com o anjo Dizendo assim Você é pobre Meu Deus Que fraco Deus Aí deixa eu dizer Ele vem e diz Que vai dar vitória A tua força E a tua riqueza Quem vai te dar vitória É Jeová E o nome é Quem vai te dar vitória É Jeová Não é a tua riqueza Nem é a tua peça É Deus Que tem que dar vitória Deixa eu ver Quem está recebendo Vitoriosa aqui Deus está dizendo Deus que dá vitória Para baixar e comandar A última coisa De montar Não guarda Não vai matar Esse empregador Mata Mata Se matar Jesus de mar Bebê Jovem latreira Vamos andar com quem não rola Já Jovem latreira Vamos andar com quem não mante Por que que o diabo Essa irmã Vai na tua casa Todo dia Boa Senta lá E descasca E ver todinho Nos teus ouvidos Sabe por que? Diga por que? Porque você está deixando ela entrar Agora Fecha a porta Você não foi na mão Disse para Eliseu Vai com a mão E depois você entra na minha casa Rapaz Se você não for do lado Eu não salvei para fora Glória a Deus Agora Se você não for se molhar Nem para fora eu saio Só que você vai dizer assim Irmã Irmã Hoje não Estou cansado Mas eu vi nem cheiro Vai lá Tá melhor Só quero andar com Deus No culto Só quero andar com Deus Na vigília Só quero andar com Deus Que ninguém está vendo Só quero andar com Deus Que eu lavo em chão Para uma festa bosta Só quero andar com Deus Que eu não bora na minha lata Só quero andar com Deus Que eu não bora no palinqueiro Tem que andar com Deus E eu também vou andar com Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus 365 dias no ano Ele estava dizendo A gente vai sair daqui e vai deixar uma palavra no seu coração Faça assim A sua melhor companhia Não é o seu irmão Que está no seu lado Não é o seu marido Que torna com você Não é a sua mulher Que faz carro fumando na sua cabeça A sua melhor companhia é Deus Mande O seu ciclo de amizade Comece a fazer uma limpeza Naqueles que andam perto de você E troque eles por Deus Vai ser muito latajoso Comece a arrancar da sua vida Pessoas que não te levam a lugar nenhum E comece a andar com quem é o caminho Pare de andar com pessoas que mentem E coloque ele no lugar delas Porque ele é a verdade Pare de andar com pessoas Que colocam você pra baixo Só dizem que não vai dar certo Só dizem que você não consegue Só dizem que você não é maca Troque ele no pé É Deus Porque Deus é o líder E ele te dá a liga É isso Troque Agora de fazer uma mudança Parar de andar com todo mundo E andar com o dono de todo mundo Eu não preciso saber da vida A irmã Andréia Andando com ela Mas se eu andar com Deus Eu também conheço a vida dela Quer saber quem é o Isaac Pergunte pra Deus Quer saber quem é o pastor Pergunte pra Deus Pergunte Mas não Pergunte pra todo mundo Aí você vai ouvir um monte de versão Aleluia Só quem pode Dar a identidade de um filho É um Parai Sabe por que Bartimeu Viu um mendigo? Três coisas que ele perdeu na vida Primeiro Era chamada de Bartimeu O nome não é esse O nome é filho de Timeu Então nem nome tinha Primeira coisa que ele perdeu É a identidade Quem perde a identidade Ele perde o nome E quem perde o nome Não pode ser chamado Quem vai ser chamado Pelo nome Quem não tem nome Não pode ser chamado Segunda coisa Que ele perdeu É o pai Perdeu a paternidade Tem muita gente Que tá perdendo a paternidade Tá preferindo o nome Do que o pai Tá perdendo muita gente Menos o pai Tá perdendo a paternidade Terceira coisa Que parte de ele perdeu O valeu Tem muito grande Que perdeu o valeu Não tem mais valeu Sabe por que? Porque pega o que derdeu Pra ele E faz chururu, né? Ou faz o mesmo chururu Perguntou o que derdeu E a outra chega Ele expõe Olha só uma coisa Que inveja Não coloque a sua mão Na cabeça do teu mundo Glória Aleluia Aleluia Só um exemplo, pastor Posso usar? Como se o pastor Não busca Não ora Não levita Só um exemplo Ele é homem de Deus Não levita Não ora Não busca Não toque Nem cantadoria de fogo Aí eu chego aqui Receba E ele recebe E eu Dei minha opção Pra ele Chego em casa Então o pastor Foi pensar Com os demônios 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 não Você que deu Sua missão Pra quem não devia Glória Porque Jesus fala Cuidado Pra não lançar Pernas Pros percos Fica por aí Pegando Pra quem não quer ouvir Para Pega pra quem Quer te ouvir Glória Aleluia Deus Ele está dizendo Para Ele está dizendo A minha palavra No ventre Tem muita chante Por aí Que pega A palavra de Deus E faz assim Aleluia Glória a Deus Aleluia Deus está dizendo Pega pra quem Quer te ouvir Aleluia Pega pra quem Vai te dar atenção Pega pra quem Está Chega Aleluia Aleluia Deus Pega Pega Pelo E lança Pros por Que é isso Que ele estava Dizendo Cuidado Te dê É precioso Está com Qualquer um Não Pai amado Deus bendito Deus da glória Está aqui O teu cérebro Meu Senhor Amado Eu tenho A bem Certeza Que Ele Está aqui Pai amado Para transmitir A tua palavra Usa O Senhor Amado Poderosamente Na terra Fala Exorta Consola Que nós Possamos sair daqui Para envasá-los Pela tua palavra Em o nome de Jesus E você diz Amém Seja o cérebro Do Senhor Passe Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pai amém Amém Eu primeiramente Agradecer O meu bom Deus Glória Por mais Essa oportunidade Estar me ensinar A sua poderosa palavra Quero também Agradecer Ao Monsenhor Isaac Pelo convite Para o pastor Da igreja também Para a gente Aqui se alegrar Mais este dia Daquele convidado Amado A igreja Abre seu amigo Jeremias Capítulo Número 26 Confesso Irmãos Que Eu e o O irmão Que pregou Agora Para o outro Ele foi A parte chata Do culto Foi a palavra Dura Mas chata Para quem Não quer receber Mas para quem Está na presença Do Senhor Jesus Cristo Vai sair daqui Mais alegre Hoje Porque eu acredito No poder Do meu Deus Eu acredito Também Que quem Está aqui Até 4 horas Da manhã Foi para receber De Deus Porque nós Vem para casa Não vá Senhor Senhor Jesus Jeremias Capítulo Número 26 A gente vai Do versículo 2 Até o versículo Número 7 Quem encontrou Diga amém Quem encontrou Espere por mim Glória a Deus Amém Amém Diga assim A palavra do Senhor Assim diz o Senhor Ponte no ato Da casa do Senhor E diz A todas as cidades De Judá Que vem adorar A casa do Senhor Todas as palavras Que te mandei Que lhes dissestes Não esqueças Nem de uma palavra Bem pode ser Que ouçam E se convertam Cada um do seu mau caminho E eu me arrependo Do mal E eu entendo Fazer-lhes Por causa da maldade Das suas ações Versículo número 4 Diz-lhes pois Assim diz o Senhor Se não me deres Ouvidos Para andares Na minha lei Que pus diante de vós Para que ouvisseis As palavras Dos meus servos Os profetas Que eu vos envio Madrugando E enviando Mas não ouvires Seis Então farei Que a casa Seja como o Sinó E farei Desta cidade Uma audição Para todas as nações Da terra Versículo 7 E ouvirão Os sacerdotes E ouvirão Os sacerdotes E os profetas E todo o povo A Jeremias Anunciando Estas palavras Na casa Do Senhor Bota o teu pedido No teu assédio Vamos fazer Uma pequena oração Ao nosso bom Deus Seu velhão Deus amado Deus eterno Pai O meu Senhor Na glória Te peço perdão Sobre meus pecados Pelo meus erros E minhas falhas Senhor Ó Deus amado Ó Deus querido Ó meu Senhor Da glória Eu te apresento Nesta noite Mais uma vez Meu Pai A tua igreja Para o teu povo Meu Pai Eu te peço Nesta noite Senhor Que a tua palavra Senhor Ela venha penetrar Em uma ação de fete Nesta noite Meu Pai E uma coisa Eu te peço Nesta noite Senhor Que diminua eu Meu Pai E que o teu nome Seja me louvado E agradecido E exaltado Senhor Eu te peço Senhor Que o teu santo Espírito Santo Meu Pai Devia me ajudar Senhor Aprego essa tua palavra Meu Pai Eu te peço Nesta noite Senhor Onde eu ver Um crente desviado Meu Pai Ouvindo o eco Nesta caixa Senhor Que este homem Esta mulher Meu Pai Ele não ver Ouvir a voz Do pregador Não Senhor Mas que ele Vem ouvir Meu Pai A voz Do Espírito Santo Tô cantando A ação dele Senhor Induzindo esta arma Arrependimento Meu Pai Porque o teu filho Amado Está rodando Senhor Não há mais tempo Uma brincadeira Meu Pai É tempo É tempo de santificação Meu Senhor É tempo de te adorar Meu Pai É tempo de dar A tua presença Senhor Eu te peço Nesta noite Meu Pai Faz isso A tua vontade Meu Pai Eis-me aqui Na presença Do seu Jesus Cristo É assim que eu te oro Senhor Eu te peço Eu te agradeço Meu Pai Por mais esta oportunidade Senhor De ministrar Tua palavra Senhor E por mais este dia Se eu estar Na tua presença Meu Pai Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém Bate palmas Para Jesus O tema da mensagem É seja verdadeiro Louvado seja o nome Do Senhor Jesus O Vigilão Que a gente está falando Que o termo Vigilão É o menor da casa Eu vou falar de Jeremias Esse profeta Que não deixa de ser Um pequeno na sua casa Não deixa de ser Um menor naquela época Porque Jeremias Era a mozão De muitas das pessoas Jeremias teve Um ministério fracassado Jeremias não teve Exo no seu ministério Ninguém gostava De Jeremias Jeremias era um tipo De profeta Que os seus familiares Não gostavam dele Que o seu vizinho Não gostava dele Que o povo da igreja Não gostava dele Porque veja bem a igreja Jeremias foi enviado Para pegar na casa Do Senhor Onde as pessoas Viam adorar o Senhor Mas se você estiver entendendo A mensagem Onde se adora Onde a casa do Senhor Nós sabemos nós Que a igreja Porque o tempo de Deus É morar do Espírito Santo É eu e você Que somos Tempo de morar Do Espírito Santo Mas a casa do Senhor É a igreja É onde se vem adorar É onde se vem exaltar Mas veja bem O que eu tenho prazer Para você O tempo da mensagem É seja verdadeiro Não é para você Que adora Jesus Cristo Só dentro da igreja Você tem a oportunidade De adorar dentro Da sua casa também Você tem a oportunidade De adorar também Na sua escola Você tem a oportunidade De adorar Também no seu trabalho Onde você andar É tempo de adorar Onde você andar É tempo de ser verdadeiro Porque veja bem Igreja Lá na tua escola O teu pastor Não está te vendo Lá no meu trabalho O irmão Isaac Não está me vendo Mas tem um Que os olhos dele Está sob todas as coisas Que é Jesus Cristo Nazareno Esse gente Está contemplando um todo Pode estar lá No fundo do mar Pode estar lá No meio das trevas Mas Jesus Ele está contemplando Pode estar escondido Dentro da tua casa Mas Jesus Ele está vendo Pode estar falando Na vida do irmão Escondido Como o irmão Vem você se cala Mas Jesus Está vendo E Jesus Ele está ouvindo E Jesus Está falando É tempo de ser verdadeiro É tempo de santidade É tempo de santificação Mas não faltava A mensagem aqui É para falar De Jeremias Para falar Do ministério De Jeremias Mas para falar De Jesus Cristo Que enviou Jeremias E que Jesus Te falou Para aquele homem Que Jeremias Ia ser enviado Ao povo E Jeremias Ia ser preciso Ser Uma coluna de ferro Mas por que A coluna de ferro Porque veja bem A igreja Porque se fosse Uma coluna de madeira O povo iria quebrar Se fosse Uma coluna de cimento O povo iria quebrar Mas se você for Ler o livro de Jeremias É lá nos primeiros capítulos Se eu não me engano É que a palavra Ele vai dizer que Eu vou colocar Jeremias Como coluna de ferro E por que Jeremias Ele tem que Aguentar a pancada Jeremias Ele tem que Aguentar a chibatada Jeremias Ele tem que Aguentar tudo Por amor O evangelho Jeremias Ele tem que Aguentar tudo Para pregar O evangelho Porque veja bem A igreja Jeremias Ele é um homem O adiado Como eu já falei Que ninguém gostava Desse Jeremias Se você for A sua palavra Olha comigo O versículo Número 8 A parte 6 Do versículo Eu vou dizer Sim para Jeremias Certamente Morrerás Mas por que Jeremias morreria Porque se você For ver O versículo Seja a dizer Então farei Que esta casa Seja como Siló E farei Desta cidade Uma maldição Para todas As nações Da terra Porque Siló Siló foi uma cidade Que já foi destruída Siló foi uma cidade Que foi feita E ruína A Jeremias Foi aquele crente Doido Que fala Ele não quer nem saber Ele profetizou O que Deus mandou Porque a paz do Senhor Ela é bem clara Porque para nós Igreja O evangelho Ela cuida o calvário Ela é poder De Jesus Cristo Uma palavra fala Mas para quem está lá fora Um crente Está na madrugada Que gritando E morando a Deus É loucura Mas a palavra Também diz A prova é a Deus Essa loucura É loucura É loucura Uma igreja Que a tua adoração A tua adoração A Jesus Cristo Ela vai quebrar A lei da física Como assim Ela não quebra A lei da física É impossível Um ser humano Ele flutuar É impossível Um ser humano Ele voar Mas não quebra Mas não quebra A lei da arrebatamento Essa lei Vai ser quebrada Quem tivesse sido renascido Quem tivesse sido ressuscitado Te der o corpo transformado Em corpo de glória Vai quebrar toda a lei da física E vai passar Vai ser no céu E vai levar o Senhor E vai levar o Senhor Que diz E perejarão contra ti Mas não prevalecerão contra ti Porque eu sou contigo Diz o Senhor Para te livrar Aleluia Aquele povo ali Estava dizendo Que ia matar Jeremias Mas Jeremias sabia Quem tinha chamado ele E Jeremias sabia Que tinha colocado ele Naquela posição Aí perguntam pra mim Como é que tu sabe Pregador A igreja tá dormindo Como é que tu sabe Pregador Igreja que eu chamo Essa participação Que nós somos um culto O culto Ele é um conjunto De ritos Nosso Deus Eu quando vivo só Você também tá no culto E vamos participar Dois Vamos participar mais Quem diz assim A palavra O versículo número 26 Capítulo 26 Versículo 14 Contra mim Ele se deixou Nas nossas mãos Fazer de mim Conforme o que for bom E reto Aos nossos olhos Sabei porém Com certeza Que se me matais A mim Darei sangue inocente Sobre vós E sobre esta cidade E sobre os seus habitantes Porque na verdade O Senhor Me enviou a voz Para dizer A nosso ouvido Todas essas palavras Ou seja Jeremias recebeu A promessa Lá atrás E eles sabiam Que Deus ainda Era com ele É por isso que Jeremias é um pequenininho É por isso que o povo Queria matar Jeremias falava Aí no capítulo Meu título Aí você foi Comer a sua língua em casa Porque o meu tempo Já estava acabando Esse tempo já acabou Porque eu não ouvi Lá que eu comecei Jeremias Ele vai ser jogado Dentro de um poço O povo vai descer Jeremias com corda Quando desce Jeremias com corda Naquela cisterna Dentro daquela cisterna Era para ter água Mas porém Não tinha água Naquela cisterna Tinha lama Aí passa o tempo Aí Jeremias Com um certo Homem chamado Ebede Meleque Esse homem Vai ajudar Jeremias Porque o senhor Vai dizer E perejaram contra ti Mas não peralheceram Porque eu sou contigo Ou seja O senhor vai colocar Ebede Meleque Na tua vida Mas você tem que ser Verdadeiro Você tem que Pegar a verdade Tem que anunciar O engenho verdadeiro Você tem que Sair daqui hoje Com vontade De morar no céu Não com vontade De ter carro Ficar na terra Você tem que Sair daqui hoje Com vontade De conhecer a nova Jerusalém Não com vontade De morar Na casa da Caixa Você tem que Sair pensando Daqui hoje Em coisas celestiais Amém? Eu tô bom Nada é igual ao seu retorno Tudo se faz no seu olhar O universo se faz no seu olhar Tem que ser no seu olhar O universo se faz no seu olhar Segue ao Deus a me guardar E eu não me quendo me trajo Que rendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa e não Dono de toda ciência Sabedoria é poder Rodar e te perder A água é a fonte da vida Antes que o ano houvesse Ele já era Deus E ele vê pelo céu O grande e a água tem Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se tornou O seu fala Teologia pra explicar O que inventa o espaço Pode alguém te aduvidar Segue ao Deus a me guardar E eu não me quendo me trajo Querendo sua atenção O silêncio encontro Resposta certa e não Não me quendo me trajo Dono de toda ciência Sabedoria é poder Rodar e te perder A água é a fonte da vida Antes que a água é a fonte da vida Antes que o ano houvesse Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus E se o final ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Muito obrigado Senhor Por este novo dia Este novo amanhecer Senhor Eu creio que tudo o que aconteceu E o Deus desse lugar Foi para agora E a honra do Deus E o seu nome Deus Todo-Poderoso Senhor Jesus Abençoe poderosamente Senhor A lua e a vossas vidas Senhores que saíram Livre do ar A protege Agora Senhor nosso Senhor Deus Que estamos nesta conclusão Senhor toma a nossa frente A nossos dados E nos guarde Meu Deus Livre de todo E de qualquer mal Que queira vir contra nós Em nome de Jesus Muito obrigado Senhor Nós te damos Espírito Santo Amém Por mais uma noite De vigia Maravilhosa E especial Na tua presença Em nome de Jesus Continua conosco a Deus Porque o Tais Ciel O Tais maravilhoso Para todos sempre Todos digam Amém Graças a Deus